E aí pessoal, nesse vídeo nós estaremos fazendo o unboxing do monitor curvo Full HD LED 27 polegadas da Samsung, modelo C27F390 Então na próxima tela vocês tem aqui uma imagem do monitor, tanto na parte de frente, de trás, lateral E temos aqui algumas pequenas especificações principais que é, ele é monitor curvo né, então ele tem uma curvatura de 1800R, proporção de tela 16x9, brilho 250CD, contraste 3000x1, resolução Full HD que é 1920x1080 e tempo de resposta 4ms Agora a próxima tela nós podemos ver, por que eu comprei esse monitor? É por causa desse aqui, perfeito para longas horas de uso Então, por conta dessa pandemia eu estou fazendo home office aqui em casa né E em casa antigamente eu estava usando aquele monitor TV de 32 polegadas E aquilo né, eu usava 2 horas e meu olho assim já estava vermelho né, de tão cansado que estava Então, vocês sabem que monitor TV, ele não foi feito para você utilizar perto né Então, eu acabei comprando esse monitor né, que foi feito, foi projetado para você utilizar assim de perto E outra coisa também, ele reduz as emissões de luz azul, então isso vai ser muito bom para a minha visão Então, agora vamos para a próxima tela, que são as especificações Então, marca é da Samsung, o modelo é C27F390 Ou o código assim completo é LC27F390FHLMZD O tipo de tela é LED, é um painel VA né Resolução Full HD, brilho 250, isso eu já comentei Contraste é Mega DCR, estático 3000 sobre 1, tempo de resposta 4ms E o ângulo de visão é 178 graus, tanto horizontal quanto vertical Agora a próxima tela, então ele é bem fino né, ele tem um design assim bem slim Então, é quase o que? 11,9 milímetro, então quase, vamos ver, dá mais ou menos quanto Quase, próximo de 1 centímetro mais ou menos né, então é bem fino né, o monitor As conexões que ele tem, conforme vocês estão vendo aí na imagem, ele tem um D-Sub Um HDMI e uma saída para headphone, tá bom? Então, isso aqui é mais para quem é gamer e quer conectar aqueles headsets né, os fones Os fones assim, então é só você conectar aí atrás né, então fica bem mais próximo De você, e vamos para a próxima tela Ah, ele vem com esse AMD FreeSync né, então para quem é que tem aquelas placas de vídeo né, da AMD Então ele tem essa sincronização, então ele não vai ter aquelas, como é que fala? Não vai ter aquelas tremulações na imagem, então é ótimo para você jogar né, com este monitor Eu não cheguei a testar, mas isso aqui, o negócio deve ser bom né Agora vamos para a próxima tela Que é o unboxing E agora nós estamos no unboxing Então, essa é a caixa que chegou Quanto eu paguei por ela? Eu comprei ela mais ou menos no final de maio Ele estava custando 900 reais gente Aí com frete aqui para São Paulo, saiu em torno de 947 reais tá Eu comprei pela loja Girafas Então a primeira compra que eu fiz Eu dei uma pesquisada no Reclame Aqui Essa empresa Girafas, até que é bem famosa E tem boa avaliação né, no site do Reclame Aqui Então isso me deu um pouco mais de tranquilidade E ele chegou assim em uma semana Eu não sei onde fica o estoque ou a matriz né, dessa empresa Mas chegou assim em uma semana Então eu gostei né Tanto da entrega, tanto da parte de política de preços E mais também pela confiabilidade De ter um bom review no site do Reclame Aqui né Então eu recomendo aqui para vocês E aqui vocês podem ver os acessórios que vem né Dentro do monitor né Então eu vou mostrar aqui um por um Cada item Eu dei assim vários cortes para também não ficar Bem cansativo tá Aí aqui tá o monitor Eu separei aqui todos os acessórios que veio nele Mas assim é, são aqueles acessórios bem básicos Como suporte, cabo de força Então isso aqui é o cabo de força para você conectar atrás do monitor A fonte de alimentação Aí você conecta uma outra tomada que também vem junto Aí ele acompanha o manual do produto Mas o cabo HDMI Então isso foi assim bem positivo Não precisava né Mas é bom quando ele vem junto Eu já tenho assim alguns cabos HDMI de outras TVs que eu tenho Mas eu achei isso positivo A Samsung manda junto o cabo HDMI Então aqui tá o pacotinho aqui Com o manual de instruções Aí eu vou mostrar aqui mais ou menos As informações né Que vem no manual de instruções Aí vocês deem uma olhada Esse monitor curvo ele existia em duas versões né De 24 polegadas E o de 27 polegadas Que é esse aqui que eu comprei tá Como eu tava Mudando né De 32 polegadas né De um monitor TV da LG Que eu tava usando Era de 32 polegadas Então acho que se eu Se eu trocasse por um 24 Eu ia sentir assim muita diferença né Então eu decidi pegar assim um intermediário Que era o de 27 polegadas Então eu já tô mais ou menos o que Um quase um mais de um mês né Que eu tô usando ele E posso falar que cara Eu tô gostando muito assim do produto Realmente ele atendeu as expectativas né E aqui tem o Eu dobrei aqui novamente o Manual Esse aqui é a tomadinha né A tomada que ele vem Então ele faz parte né Daquela fonte de alimentação Nesse novo padrão né De tomada né Aí nesse monitor Depois eu vou fazer um outro vídeo A parte somente Com a funcionalidade dele Né Mas depois No finalzinho do vídeo Eu também vou colocar Ah esse aqui é o cabo HDMI Tá Então no finalzinho do vídeo Vocês vão ver Ele funcionando E mais ou menos as cores né Então Eu gostei bastante né É lógico Comparado com o meu monitor TV Ele perde muitas coisas Como assim? Ele perde a conectividade Por exemplo A minha TV Ele tinha saída pra Saída de áudio óptico Tinha duas entradas de USB Tinha né Que eu podia ler HD Externo Tinha quatro saídas HDMI né Então tinha muitas coisas assim Que acaba perdendo Mas Em compensação Aqui você ganha Em Saúde né Saúde ocular né Saúde para a sua vista Então cara Isso aqui é impagável né Ah Eu tô usando assim O dia inteiro No trabalho E eu não sinto assim Tanto desconforto Então posso falar que Aumentou em mais de Oitenta por cento Assim O conforto visual né Então É É impagável cara Realmente eu Eu tô bem satisfeito E aqui vocês podem ver Uma parte aqui do suporte Que também depois eu vou estar mostrando Como faz pra fazer a montagem Então esse vídeo Ele vai estar um pouco Comprido Mas aqui Pode ter certeza Que é um unboxing E o Montagem assim A montagem assim Bem completo Que vocês vão ver Então ninguém vai fazer assim Um vídeo tão detalhado Que nem Este Este vídeo Então eu gostei Que a base é feita assim Em black piano Então ele tem um design Assim bem bacana Cara Cara eu achei Esse monitor muito bonito Né E esse aqui é a base Base do 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 suporte Aí deixa eu Tirar aqui os Plásticos Cara Esse unboxing Assim Você tirar esses Plásticos Realmente É É É É uma É uma terapia Né Aí deixa eu tirar aqui Eu estou tentando Reduzir o máximo possível Mas aqui tem algumas coisas Que Eu acho interessante Vocês verem Né Também ajuda Pra quem É leigo Né Pra aprender A montar o monitor Né Aí vocês vão falar Mas isso aqui é muito fácil Mas isso aqui Gente Existem muitas pessoas Que sentem dificuldade Então é bom Ver esse passo a passo Né Então eu acho interessante Postar isso aqui Nesse vídeo Aí deixa eu tirar Esse Esse plástico Né Eu por mim Até que deixava Né Mas Vamos tirar Né Nossa Eu estou me sentindo Assim um alívio Imediato De Tirando esses Plásticos Ih Caramba Deixa eu tirar Aqui Tá Tá aparecendo A minha cara Aqui 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 O Black Piano Então Achei isso Bem bacana Aí é só você conectar Aqui Você empurra É só você empurrar Aí uma vez conectado Aí depois é só você girar Pra fixar ele Então aqui embaixo Você Tem o sentido Né Horário ou anti-horário Pra você Travar esse negócio Então você levanta Esse negócio É só você girar Com o dedo Aí não precisa forçar Tanto Tá Uma vez que você viu Que tá Tá Firme Ajustado Né Aí é só você dobrar ele E pronto Virar ele assim E pronto A base já tá Preparada Aí nós vamos Para o monitor Vamos tirar ele Mostrar ao vivo Mostrar ao vivo Então Depois eu vou estar mostrando Num próximo vídeo As funcionalidades dele Ele simplesmente Você tem que ativar O modo Pra ter aquele De conforto De luz Né De Ai alguma coisa Que ele protege Né Então você ativando Essa função Eu posso falar Que no A princípio Você vai sentir Um pouco Assim De De Estranheza Sabe por quê Ele deixa Todas as imagens Meio num tom Pastel Né Mas é que Depois que você Vai usando Assim Alguns minutos Você já Hoje Você já Acostuma Rapidamente Então Para quem Trabalha Cara Essa função Assim É muito Bom Ele Você consegue Aumentar um pouco Mais De tempo Na frente Do computador E aqui Tem esses Quatro foros Para quem Quer Colocar Um outro Suporte Da Samsung Então permite Você levantar Um pouco Mais o monitor Né Mas é lógico Que isso É um acessório A parte Né Então Vai o suporte Aqui original Mesmo Né Eu não vou ficar Comprando Outro suporte A não ser Que você Queira Assim Para as pessoas Um pouco Mais altas Né Que queira Ter esse suporte Também É vendido Pela Samsung Tá E essa Também São a saída Né De Energia De Áudio HDMI E aquele VGA Né Aqueles Comuns Né Aqui O código Assim Do Produto Né Os O código Do modelo Né Então Para quem Quiser Pode Dar Uma Procurada Utilizando Esse Código E Esse Negócio Até Que É Um Pouco Pesado Tá Então Deixa Tirar Aqui Outro Plastiquinho Né Então É Uma Terapia Isso Aqui E Nós Vamos Colocar Ele No Suporte Né Então É Aqui Aí Vamos Colocar Aqui O Monitor Monitor Qual Que É O Peso Dele Eu Acho Que Numa Nota Vai Entre 4 A 5 Quilos Mais Ou Menos Tá Então É Um Pouco Pesadinha Mas Assim Não Tão Não Tanto Tá Então Deixa Eu Ver É Se Você Encaixar Aqui O Suporte Né Com O Monitor E Pronto Ele Já Já Tem Encaixado Então Achei Assim Meio Estranho Não Fez Nenhum Estalo Assim Né Mas Né Um Barulhinho Mas Eu Acho Que Ele Tá Bem Firme Aí Aqui É Se Você Encaixar O Cabo De Força Cabo De Energia Aqui Atrás Aí Pra Aqueles PCs Antigos Você Pode Colocar Aquele VGA Ou Ou A Saída HDMI No Meu Caso Eu Tô Usando HDMI Tá Aqui No Meu Computador Aí Esse Negócio É Pra Conectar A Fonte Com A Tomada Então É Bem Fácil Plug Play Plugou Assim É Não Precisa De Manual Gente É Intuitivo Assim Você Vendo Você Já Sabe Onde Tem Que Colocar Os Equipamentos Tá Esse Aqui É O Cabo HDMI Ele Vem Até Com Essas Proteção Então Isso Eu Achei Assim Bem Bacana Essa Você Encaixar E Conectar No Seu PC Tá Aí Só Vou Dar Uma Mostrada Assim Mais Que É A Parte De Trás Assim Alguns Detalhes Do Produto E Quase Assim No Final Zinho Vou Tá Colocando Ele Funcionando Aí Aí Vocês Podem Ver Que Tem Aqui Um É Meu Listrado Assim É Um Detalhe Que Eles Colocaram Eu Achei Interessante E Aqui Tem Um Pequeno Joystick Né Pra Você Usar As Funções Do Monitor Para Você Configura Ele Idioma Configuração De Tela Né Então É Legal Mas Cara Eu Acho Que Se Ficar Usando Direto Eu Tenho Até Medo Que Esse Negócio Quebre Eu Achei Assim Um Poco Um Poco Frágil Então É Fica Assim Minha Ressalva Né Minhas Impressões Mas Cara O Monitor Assim Eu Achei Bem Bonito Bem Fino Eu Gostei Do Design Dele É Bem Bacana Olha Né Aqui A Lateral Né Os Detalhes Aqui Em Black Piano Então É Bem Bonito Cara Eu Posso Falar Que Esse Monitor É Bonito Depois Eu Vou Dar Uma Passada Aqui No Pano Para Tirar Essas Digitais O Rui Do Black Piano É Isso Aí Né Fica Toda A Sua Digital Se Você Colocar O Dedo Então Isso É A Desvantagem Tá Mas Assim O Monitor É Bem Fino Cara Eu Gostei Pra Caramba Né Assim Tão Pesado Pra 27 Polegada Então Dá Pra Você Carregar Tranquilamente E Nós Vamos Colocar Ele Funcionando É Pera Um Pera Um Pera 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 Um 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 Pera Aqui Ele Funcionando Né Então Conectado Com O Meu Notebook Então Eu Uso Assim Então Vocês Podem Ver A Qualidade Da Imagem Eu Coloquei Alguns Vídeos Assim Em Full HD Pra Vocês Verem Mais ou Menos As Cores Aproveitar Pra Tirar Esses Plásticos Aqui Né Essa Terapia Tira Plástica É Muito Legal É Muito Bom Então Deem Uma Olhada Assim Na Qualidade Da Imagem Assim É Bem Detalhado Eu Gostei Aí Vocês Podem Até Comparar Com A Imagem Do Outro Monitor Meu Laptop Que Eu Também Já Fiz O Review Eu Fiz O Unboxing Né No Vídeo Que Eu Postei No Canal Então Eu Conectei Pela Pela Cabo HDMI Então Vocês Podem Ver A Cor Dele Né Ele Tá No Modo Assim Padrão Mas Descansar O Olho Proteger O Olho Então Ele Vai Tá Com Uma Coloração Um Pouco Mais Pastel Mas Isso Eu Vou Estar Fazendo Num Próximo Vídeo Né Aí Coloquei Uma Outra Imagem Para Vocês Saberem Mais Então Espero Que Vocês Gostem Do Vídeo Deixe Seu Like Comente Compartilhe E Se Inscreva No Canal Valeu